Você sabe que aqui a gente sempre faz questão de falar sobre emprego, oportunidade. Então se liga que o Cine de uma Pessoa está disponibilizando mais de 80 vagas de trabalho, 40 funções diferentes. Então atenção que é a Duy Borges quem vai trazer as informações pra gente. Oi Duy! Semana começando cheia de oportunidades pra você aí que está à procura de um emprego e também se você já trabalha, tem a oportunidade aí de se capacitar na área. Vou conversar agora com Valene Rodrigues, ela é secretária de desenvolvimento econômico e trabalho aqui de João Pessoa. Muita oportunidade pra essa semana, não é isso? Vamos começar primeiro falando das oportunidades de emprego. Bom dia! Bom dia a todos! Realmente essa semana nós estamos iniciando com 84 oportunidades, dando um destaque especial que a gente sempre faz. As vagas de PCD essa semana são 19 pessoas com deficiência dentro dessa categoria, mas temos também essa semana em especial muitas vagas para cursos técnicos. Então pessoas que têm curso profissionalizante e experiência na área de eletricidade, mecânica. Então todas essas áreas a gente está destacando 10 vagas em especial. Mas assim, as ofertas são bem dinâmicas e todos os dias as pessoas podem acessar o nosso painel da empregabilidade, fazer o seu agendamento e comparecer ao que eu assine para a entrevista. São 40 funções aí pra você escolher essa oportunidade. E lembrando que pra essas vagas de emprego precisa de agendamento, além do painel, você pode entrar direto, tá? Agendamento.cinejp.joampessoa.pb.gov.br. Tem que fazer esse agendamento. O atendimento aqui do Cine é das 8 da manhã até as 4 horas da tarde. Pensa que acabou? Não acabou. Também tem oportunidade de capacitação pra essa semana que já começa amanhã as inscrições, não é isso? Isso. Com muita frequência a gente abre editais de qualificação pra que as pessoas tenham a oportunidade, as que ainda não têm qualificação, que elas possam passar por esse estágio para que elas tenham a oportunidade de conquistar a sua vaga do mercado. Essa semana nós estamos disponibilizando 40 vagas através de uma parceria com o SENAC, a escola de gastronomia que fica ali na Avenida Cabo Branco. E as inscrições vão iniciar amanhã, a partir das 9 horas, até realmente as 40 vagas estarem concluídas. São 20 vagas para garçom, 20 vagas para camareira. A gente dá um destaque especial de que são cursos profissionalizantes, ou seja, são cursos que têm uma duração de 240 horas para garçom e 160 horas para camareira. São quase 3 meses de curso. Então é um curso gratuito, intenso e de qualidade. Então é uma grande oportunidade pra quem ainda está buscando a sua primeira oportunidade de emprego. Então ele se qualifica, retorna ao CINE para concorrer a uma oportunidade de vaga. Você de casa ficou interessado nessa oportunidade, o que é que precisa trazer de documentação para poder se inscrever? Isso, são os documentos pessoais, a cópia do RG, CPF, comprovante de escolaridade. Para esse edital, a gente só está precisando que o interessado tenha um ensino fundamental completo e o comprovante de residência. São documentos básicos para que ele tenha essa grande oportunidade. Tanto a matrícula quanto o curso são gratuitos. Também sem mais de 18 anos. E acima de 18 anos, exatamente. É isso, muito obrigada pelas informações. Olha, oportunidade não vai faltar pra essa semana. Curso de capacitação, vagas de emprego. Então você pode vir aqui no CINE, fazer o agendamento no caso das vagas de emprego. E amanhã, a partir de amanhã, vem aqui pra poder participar desses cursos e se inscrever também, porque é muito importante. Lembrando, são 40 vagas e você precisa correr pra não perder essa oportunidade, né? Duy Borges para a TV Tambaú. Obrigada, Duy. Inclusive, aparecendo aí, ó, agendamentocine.jompessoa.pb.gov.br Pra você, Agenda 733. Tem emprego, tem curso profissionalizante, tem oportunidade, meu povo. Fé em Deus, vamos pra frente, viu?